A CIDADE NO BRASIL Se recuperando rapidamente. Como eu disse, só tinha mal de amor. Não seria má ideia ir pensando em casamento. Ainda não sabemos se o Perico a ama esse ponto, filha. Bom, mas ele está ajudando, não é? Ele a está ajudando? Por pena. Olha, eles poderiam se casar e ela ficaria aqui até melhorar. Ai, minha filha, como você é romântica. Você não pensou que o Perico pode se aborrecer com essa situação e desaparecer de novo? Se o Perico voltar a sumir, seria terrível para a mudinha. Ela vive por ele, para ele e para o filho. Pois é, mas vamos esperar um pouco. Se bem que eu não sei se vamos ter tempo para tudo se acertar. Ah, está pensando na desapropriação? Pois é, é. Isso já é uma coisa certa. Só Deus sabe onde nós vamos parar. Ai, nem me fale, filha. Ai, se eu pudesse levar você comigo, Santinha. Aliás, se eu pudesse, levaria todo mundo. Mas não pode. E não deve se angustiar com isso. Viva a sua vida. Já sentiu bastante dor. Viva a sua vida. 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 Viva a sua vida.